Lá no Guamara eu fui te encontrar Ondeito da Belém, mas não vi ninguém Vem, meu amor, vem Tô bem sozinho, mas contigo é bem melhor Eu já procurei no forró Na cintura tu me deu um nó Dançando carimbó, fogo, provei o sal Derramou teu umbigo tropical Yeah, quero pegar fogo com você Yeah, yeah, quero pegar fogo com você Yeah, yeah, quero pegar fogo com você Yeah, 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 yeah